E aí galera, aqui quem fala é a Nani e hoje está de volta com mais uma gameplay de Not So Berry E estamos aqui exatamente onde paramos o último vídeo, porém já é de manhã E ela já está com a energia cheia e preparada para ser atacada por morcegos vampiros Porque sim, porque a vida dela não é fácil E ela já acorda o que? Furiosa Mulher, coloca uma roupa Ah, ela vai tomar banho, né? Deixar ela tomar banho Pior que ela está precisando fazer xixi também, né? Deixar ela terminar de tomar banho que aí ela faz Meu Deus, e esse homem vai ficar pelado? Pronto, ela fez ali a necessidade dela Agora uma coisa que eu queria ver é para já pedir ele em namoro Porque eu acho que a gente não pediu Pior que não dá para fazer nada, né? Ela está com muita raiva Ela está furiosa demais para fazer isso Ai meu Deus, mulher Três horas ainda Aí é difícil Vem comer então Meu Deus, o homem está indo embora pelado Tudo bem Né? Cada um Tem suas preferências Mas é a cara da Bianca Ter decidido se relacionar com o maluco O cara é pirado Ela é da cabeça Pra onde ele está indo? Ele está indo embora Meu Deus Ela tomou banho Mas não subiu toda a higiene dela Então eu vou botar ela aqui para escolar os dentes Coloquei ela para tentar se acalmar aqui Acho que está ajudando, olha Tá, bora acompanhar E chegamos aqui As tarefas Pedir cristal a um colega Então já vamos fazer Cadê a Didi? Didi, nossa amiga Tá aqui Não, aqui é a lixa A lixa? Eu nunca te vi por aqui Cadê a Didi? Aqui Amigável Pedir um Olha, a Didi ficou noiva Ela aceitou Vamos parabenizar ela pelo noivado E aí a gente pede o cristal aqui Para ele dar play aqui Olha, dá para a gente pedir convite Ah, eu vou pedir Pedir para ser sim de honra Vamos pedir Didi, minha amiga Eu quero ser Dama de honra No seu casório Eu falei para você seguir seu coração E você foi e seguiu Por que você está triste? Tentar entender por que ela está triste Ajudar a melhorar relacionamento ruim Terce? O que aconteceu? Ele Ele era teu Parente? Algo assim? Espera aí Deixa eu entender Por que ela está triste É, gente Não achei nada Então eu vou tentar animar ela Olha só Será que morreu alguém? Aquele cara que morreu Era próximo dela Pronto, Didi Está melhor Fica triste não Vamos aprimorar aqui o raio sim Para o que está pedindo É aprimorar para Transformação de objeto Olha isso, gente Tristeza compartilhada Ao ver que alguém que ela gosta Está sofrendo Bianca também se sente triste Ah, que fofinha Ela é maldita Mas com as pessoas que ela gosta Ela se importa de verdade Ae Conseguimos melhorar Transformar uma cadeira? Tá Não vou pegar Uma cadeira daqui não Vou pegar uma cadeira Dali de dentro Transformar Em que? Aí, ela vai transformar Em que é que você vai transformar, mulher? E aí? Nada? Deu ruim, gente Não aconteceu nada com a cadeira O jogo travou O que que está rolando? E o tempo não está passando Agora foi Eu estava indo Mexer Ah, virou outra cadeira Tá, né? Aprimorar raio sim Com controle mental Trocar de roupa Tá Cadê ele? Ae Conseguimos aprimorar Mandar Colega cuidar Do jardim Vai ser você mesmo Eu não consigo E você? Eu consigo? Como é que eu faço Para mandar cuidar Do jardim? Ah Não é com O raio sim É pedindo mesmo Será? Vamos aqui no amigável Não está aparecendo a opção De cuidar do jardim Como que é, gente? Deixa eu ver se com a Didi Que a gente é mais amiga A gente consegue Também não tem opção Aqui com a Didi Será que é porque Não tem nada Para fazer no jardim? Pode ser isso, né? Tá Deixa eu ver aqui Para inventar Antena parabólica O que que precisa Ih, tá quebrado Nossa Precisa de três metais E mais um cristal Eu tô só com dois Ah, e o soro Para criar soros contaminados Você deve testar Um soro normal Três vezes Em seu próprio Sim ou em outro Caramba Não tá fácil Viu As tarefas hoje Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma plantinha Lá no jardim Para ver se Se eu plantar E precisar regar Se Eu vou poder pedir Para cuidarem do jardim Pronto Coloquei aqui Para ela plantar A margarida E Vamos ver Que aí vai precisar regar E talvez aí Apareça a opção, né? Ó Ela plantou Ih Não precisa regar Sério? Ah, precisa Precisa Então deixa eu ver Se agora vai aparecer A opção lá Para a de dia É, gente Não aparece a opção De mandar A colega cuidar Do jardim Se alguém Souber E puder Me avisar Eu agradeço Bom, gente Como eu não consegui O negócio Do jardim Eu vou ficar pedindo Aqui metal E cristal Para poder fazer A antena Meu Deus A Bianca Foi no banheiro Pedir A mãe interrompeu A menina Nas necessidades dela Nossa Ela não quis me dar Ela não me deu O cristal Acho que ela me deu Só o metal Ou também não Não Ela não quis me dar nada Aí é fogo Pedi a ele aqui Nossa De quem Quem está querendo Me dar nada Eu estou pedindo As coisas É, gente Hoje o dia Não está fácil Eu vou pedir a Didi Certeza que ela Vai me arrumar Ae, a Didi Me arrumou Está vendo? Amizade E também conseguiu O cristal Ai, Didi Isso é uma linda Dá para pedir de novo? Não, né? Eu acho que ela não está conseguindo as coisas Por estar muito furiosa Vou trazer ela para se acalmar aqui Senão o dia hoje vai ser completamente perdido Ae, consegui tirar A emoção de furiosa dela Gente, consegui aqui os metais Finalmente E eu vou ter que aumentar o expediente dela Para sair mais tarde Porque Senão a gente não vai Progredir em nada Aqui Inventar a antena parabólica Ae, conseguimos inventar a antena Deixa eu ver o que vai aparecer ali De missão Entrar em contato com alienígenas Eu acho que é usando Pelo visto é usando aqui a antena Colocar ela aqui Aqui Ae, conseguimos Ae, conseguimos E agora Iniciar Mente coletiva da vizinhança Cidade feliz Ae, conseguimos Completar Contra todas as probabilidades Conseguimos Conseguimos Minha Nossa Agora Eu vou até botar ela logo para ir no banheiro Que ela vai chegar tarde em casa Pronto Ela vai tomar uma ducha aqui Enquanto Dá o fim do expediente E acabou o expediente Ganhamos 687 Está melhorando o salário Prontinho Chegamos E eu quero testar uma coisa aqui Gente Eu quero Tentar transformar Esses elementos Em itens Que sejam mais caros Para a gente ganhar um dinheiro Bora tentar Não custa nada Deixa eu ver Aqui Transformar Olha Transformamos em algo Que eu não sei o que é Um brinquedo Sei lá Que que é isso Transformar aqui Eita Ai Eu esqueci Eu esqueci Que aqui É É amaldiçoado Vamos apagar aqui Com o raio congelante Ai Bom que a gente faz Ela precisa apagar um fogo Então vamos ver Não mulher Vai apagar Apagou Será que ela superou o medo? Superou Superamos o medo de fogo Nossa A gente perdeu o item Que a gente tinha Mas o pior é que Se não transformar Aqui no lote Ah Chegou um bombeiro Mesmo assim Se eu não transformar Aqui no lote Eu não vou conseguir Vender Então eu tenho que Transformar E já vender Para não perder o item Olha Nossa Dá vontade De edificar De tão bonitinho Que é Vamos ver Quanto que é Ah gente 120 Vou vender Fazer uma graninha Olha Transformamos Um negócio de tricô Vou vender também Eu vou colocar Os elementos Afastados Um dos outros Para não pegar fogo No item Que transformar Coloquei um monte De elemento Aqui espalhado E vou transformar Tudo Gente Eu transformei Aqui Todos os elementos Olha a zona Que está isso aqui E vender Para ver se tem Alguma coisa De útil Gente Até agora Tudo Até no máximo 120 Aí essa mesinha 425 Dinheirinho legal Meu Deus Gente Olha isso Um troféuzinho 1160 E mais 450 Aqui Gente Dessa poltrona Gente Isso deu muito bom Eu vou transformar Bem essas flores Aqui Para ver Ah Não dá para transformar As comidas Aí seria muito roubado Deixa eu pegar de volta Bom Agora vou botar ela Para comer Aqui E a comida estragou Pronto Ela terminou de comer Vou botar ela para dormir Agora Que já está super tarde Conseguimos uma graninha boa Gente Se a gente amanhã Conseguir fazer uma grana Parecida com essa Talvez dê para a gente Se mudar daqui Para uma casinha Simples Né Pronto A nossa querida Vai dormir E eu vou terminar Esse vídeo por aqui Gente Eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Deixa um like Se inscreve no canal Estou vendo que tem gente Aparecendo Tem assistido os vídeos Mas não está se inscrevendo Não está deixando o like Então se inscreve Deixe o like Ativa o sininho Para continuar acompanhando Também está rolando Série de veterinária Aqui no canal Beleza? E é isso Valeu galera